O dono de uma farmácia de manipulação e duas farmacêuticas foram condenados a pagar uma indenização a um homem e a filha dele, que perderam dois parentes em decorrência de uma falha no preparo de um medicamento. As mortes foram registradas em 2011. Eu me lembro desse caso, hein? Eu me lembro desse caso. Esse caso repercutiu aqui na TV Leste. Eu não trabalhava aqui. Em 2011 eu estava em outra jornada. Mas me lembro desse caso. Me lembro de reportagem, inclusive. Salve engano, feita pela Guiar Júnior. Posso estar muito enganado. Fantoni Peço, que vai atualizar esse caso pra gente aqui, Fantoni, de 2011. E a decisão saiu agora. Muito bem, Nicomédi. Você sabe por que eu conheço bem esse caso? Porque eu também estava aqui e eu também estava lá. Eu fui até Novo Cruzeiro, juntamente com a Guiar Júnior e o Vitor Cui, pra que a gente pudesse fazer essa matéria. A situação foi o seguinte. Foram a esposa de 45 anos e uma filha de 22 anos. Elas morreram por intoxicação após ingerir esse medicamento. Segundo informações, esse era um remédio de manipulação. Pai e filha juizaram a ação em abril de 2012. E agora, em 2023, no final de 2022, para 2023, a justiça condenou o dono da farmácia e também duas farmacêuticas a pagar uma indenização de 200 mil reais. As vítimas ingeriram um medicamento no dia 2 de dezembro de 2011 e apresentaram fortes dores abdominais. Elas foram hospitalizadas. No dia 9 de dezembro, a mulher morreu e dois dias depois morreu a filha. E a filha, inclusive, tinha uma saúde bastante instável. O proprietário da empresa e os funcionários foram condenados. E o detalhe é o seguinte, é porque a informação que eles trocaram durante a manipulação de um remédio para vermes, foi trocado o princípio ativo e aí provocou a morte das pessoas. Um erro que não ficou assim sem explicação objetiva e essa ação tramitou durante todos esses anos e a justiça agora começa as condenações por conta dessa troca do princípio ativo. Você imaginou, Nicomet, você chega e compra um remédio manipulado para uma determinada situação e o princípio ativo é de um outro remédio que provocou, segundo a justiça entendeu, que provocou a morte das vítimas. Além dessas duas mortes, Nicomet, existem outras oito. São um total de dez mortes nesse processo e outras condenações poderão vir em função desse episódio que foi conhecido, muito conhecido aqui em Teoflotone. Deu uma repercussão nacional em relação a essa questão de farmácias de manipulação. Foi feito um processo de investigação a respeito desses estabelecimentos. Muitas situações foram ajustadas e outras normalizadas, normatizadas em função desse episódio. Mas está aí a justiça, como se diz popularmente, tarda, mas não falha, Nicomet. Fantoni, eu disse que me lembro do caso, porque eu lembro dessa reportagem. Você está dizendo aí, você acompanhou de perto o Vitor Cui, o Aguiar Júnior, que eu citei aqui, me lembro dessa reportagem. Agora, Fantoni, veja bem, quase 12 anos, a gente fala assim, a justiça é bem lenta. O processo judicial é programado no Brasil para ser lento, gente. É uma marcha para frente, mas é uma marcha para frente bem lenta mesmo. Aí entra a defesa de cá, quem está requerendo o pedido da justiça entra de cá, o outro contrapõe de lá, o outro arrasou daqui, o outro contra arrasou de lá, o outro apela daqui, o outro desapela de lá, o outro embarga aqui, o outro desembarga de lá e vai subindo, o processo vai voando, vai voando. E quando a pessoa já está perdendo até as esperanças, vem uma decisão dessa aí. Naturalmente que o pedido de indenização, costumeiramente, ele sai com o valor atualizado, né, Fantoni? É, porque normalmente o magistrado, ele dá essa canetada para o valor ser atualizado. E aí, Fantoni, não sei como é que fica a sua situação, se você consegue viabilizar isso com a produção, é um pedido meu aqui ao vivo mesmo, não passei pela produção, estou fazendo aqui ao vivo, no sentido de você tentar ouvir, caso alguém da família queira falar sobre isso, Fantoni. Eu sei que você é bem zeloso com isso, até para a gente mostrar aqui para as pessoas que a gente fica atento aos desdobramentos das coisas. É que muitas vezes o processo lá na justiça é muito lento, para não dizer lerdo, mas quando a sentença sai, eu quero te parabenizar por trazer isso à tona aqui, que a TV Leste acompanhou esse caso de perto, então você está trazendo uma finalização de um caso que foi dado em 2011, quer dizer, o compromisso da TV Leste em acompanhar aqui os interesses da população do Leste, do Nordeste de Minas, tendo condição, faça essa gentileza, Fantoni. Quem sabe você consiga preparar o material, até localizar aí as demais pessoas, oito vítimas, né, familiares dessas oito vítimas. E parabéns mais uma vez a você, Vitor Cui, lembrando também do Aguiar Júnior, que estava nessa reportagem aí. Obrigado, viu, Fantoni Peço, por sua informação aqui no Balanço Geral.